Você sonhou com um carro de cimento? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Veículos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Bom dia Elias, sonhei com um carro feito de cimento, concreto. Achei bem esquisito. Qual será o significado? Bom, eu pressuponho que esse carro não andava, não se locomovia porque é um carro de cimento, não tem como se locomover muito menos locomover alguém, o que é o que se espera de um veículo. Então, esse automóvel de cimento pode representar ali uma crença sua uma crença ali que algo que você espera que venha a magnetizar você positivamente, mas que na verdade não tem função nenhuma. O que que poderia representar isso? Suponhamos que você ore para uma estátua de gesso ou de cimento mesmo. E aquilo não está surtindo efeito, porque não existe nada ali que tenha vida. E aquele arquétipo ali também não está representando nada. Um arquétipo morto, inválido. Então, o que você está vendo no seu sonho é isso, um arquétipo inválido para aquilo que você busca. Todas as imagens que a gente vê na sala, os souvenirs, as estátuas, toda a decoração das toalhas de banho, todas as imagens servem como arquétipos para influenciar a nossa psique. A cada vez que a nossa psique subconsciente denota tais imagens, ela lembra que precisa manter ativados no piloto automático da psique da pessoa comandos específicos, relativos àqueles arquétipos que estão sendo visualizados no cotidiano. Mas o que você está tendo no seu cotidiano são dispositivos arquetípicos neutros, que não podem beneficiar você porque não tem como. Isso pode representar uma religião, pode representar uma opinião, pode representar ali um formato psicológico que precisa ser mudado, desengessado. De repente você precisa aumentar o seu saber, buscar mais conhecimento, tá? Porque um veículo visto em sonho, suponhamos que a pessoa está vendo um veículo preto, ela estaria vendo ali uma opinião, um formato espiritual ou religioso disponível de cunho desconhecido, voltado para aquilo que é oculto. Se você vê um carro branco, você está vendo ali algo que é positivo, uma força que pode conduzir você. Também lembra você que você tem um pacto com o bem e você precisa, por em tudo o que você fizer, preceitos como caráter ilibado, moralidade, honestidade e somente preceitos positivos, voltados para o que Cristo nos ensinou, para o que Cristo espera de nós. Se você tivesse vendo um carro vermelho, então você teria alta vibração, você teria autoestima, você poderia estar vendo ali uma paixão também, porque o vermelho tem a ver com a paixão. Mas um carro de cimento está representando algo ali que, infelizmente, não pode conduzir a si mesmo, algo petrificado, artificialmente petrificado e que nada pode produzir ou somar ali com as emoções humanas, as emoções e os sentimentos humanos. Empresário internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. O que mais poderia representar um carro de cimento no seu sonho, de concreto? A dureza de coração, a dureza de opinião, também pode ser representada nesse sentido aí. E, é claro, opiniões improdutivas, que não pode ajudar. Apresado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.